Você acha que tá bom de espaço? Tá faltando espaço ou tá bom assim? Tá bom. Tá bom demais? Pra nós hoje eu acho que tá bom demais. Pra ficar mais ainda, sabendo... O produtor, ela tá sabendo o preço do carro, tá bom, não tá? Tá, tá, tá. Obrigado, essa aqui é do Blu, gigante. O tamanho dela é excepcional, gente? Sete lugares. Tá bom demais? Sete lugares. Tem cinco lugares, mais dois lugares suplementares. Já vem prontinho assim, pra quem precisa de espaço, família. Tudo isso, mas não é mais esse preço ou é esse preço ainda? Completa, hein? Doblou 1.4, completinha com sete lugares. Olha o preço, hein? R$59,800. Nós vamos fazer pra você por R$54,900. Olha o desconto, hein? Peraí. R$54,900, mas eu só tenho essa. Ah, tá brincando. Você tem que vir pra cá, é só essa nesse preço. Então corre pra cá, porque só tem essa do Blu. Eu gostei dessa cor, gente. Por essa pintura metálica completa com ar-condicionado em sete lugares. Seguinte, já pensou na sua família viajando com conforto, tranquilidade e espaço? Não tem mais briga pelo melhor espaço, não. Aqui você vai comprar sua do Blu. E vem financiar, R$54,900. Vem financiar, é só essa unidade. Traz seu carro usado no negócio. Legal. Aqui na Manoel Ribas, próximo ao portal de Santo Felicidade. Centro. Hotelosa. Tiba G, esquina Fusicão de Guarapava. Telefone. 3, 2, 2, 1, 9 mil. Site. Sitesuper.com.br. Tchau. Tchau.